Hey galerinha, seu amor, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com o T-Sins 3 com a série do Sobrenatural com a nossa bruxinha Vena E no episódio anterior nós conseguimos nos curar na Esfinge, finalmente deu tudo certo e apareceu aqui benção da Esfinge A misericordiosa Esfinge tirou um peso dos seus ombros de estátua da tranquilidade, deu tudo certo meus amores E depois disso nós viemos diretamente pra cá, pra essa pirâmide que ela é diferente, o nome é Pirâmide dos Céus, alguma coisa assim? Isso, Pirâmide dos Céus, e nós vamos ver o que tem dentro dela, tá? Vai ser agora, vamos inspecionar essa porta Vamos lá, Atena! E hoje eu acho que já é o último dia de férias, ó, 3 de 3 Então, hoje mesmo ela já vai voltar pra casa, só que só de noite, então vai dar pra gente dar uma explorada legal aqui E agora, quando ela estiver com fome, vontade de ir no banheiro e fedida, eu vou colocar pra ela usar a própria magia em si Gente, o que que é isso? Olha que da hora Olha, dá pra... Oh, meu Deus! Muito louco Passar pela porta Gente, estamos dentro da pirâmide, olha que da hora Nossa, que interessante Dá pra gente passar por aqui Ó, eu tenho que pegar essa pedra pelo jeito, então vamos vir aqui Isso, entra na água, vamos pegar aquela pedra E aqui tem alguma coisa? Aqui não Nossa, mas é muito da hora Aqui tem outra porta E aqui dá pra gente... Ah, a gente coloca a pedra pra abrir Já pegou? Vamos pegar a pedra, a chave de estrela Isso, agora vamos vir pra cá, ó A Tena encontrou uma pedra de chave da estrela Ela pode ser usada nos painéis de pedras de chaves correspondentes para abrir as coisas Então sobe aí, vamos ir pra lá Aqui não tem nada, né? Não Mas é linda essa fonte Gente, é muito da hora Isso sobe aqui E vamos colocar a pedra ali E eu vou passar primeiro por essa porta E depois na outra Não sei se depois que eu mexer nessa porta vai desbloquear a outra Né? Porque ela está trancada Ó, tesouro Ah, vou pegar tudo, mas é comida seca Sério? Não fiquei muito feliz A Tena encontrou uma pedra... Ah, esse aqui eu já li Esquecem, eu já li Agora vamos inspecionar essa porta Quer dizer, abrir, né? Porque ela não é escondida Nossa, que da hora Gente, isso aqui é muito interessante Tem outra pedra aqui Eu não imaginava que fosse assim aqui dentro Aí pra cá Que eu vou usar a pedra Primeiro vamos passar aqui, ó Pra ver o que tem Nossa, tem um outro caminho E por quê? Não entendi o porquê daquela... Porque eu precisava pegar a pedra pra passar por aqui Vou colocar a chave de pedra só pra ver Mas eu não entendi Olha, dá pra inspecionar isso aqui Porque dá no mesmo lugar Entenderam? Não faz muito sentido Né? Passa pela porta Ah, só se eu não conseguisse passar por cima disso Entendeu? Agora eu entendi Verdade A Tena encontrou... Tá bom? Porque ninguém nunca encontrou esse lugar Nossa! Esse lugar estranho Talvez só aventureiros de valor Possam enxergar Caramba Era uma armadilha ali E aqui vamos passar por essa porta Depois eu vou lá do outro lado Não sei como eu vou conseguir abrir Não tem nada pra pegar aqui dos lados Aqui eu consigo puxar Dá pra inspecionar Vamos ver Infelizmente a magia dela tá fraca, né? Porque eu fiz ela usar a magia em si Ela tá pingando agora Vai ficar doente desse jeito, hein? A Tena E aí? Ei, essa estátua está solta da base Talvez eu possa empurrá-la Eu consigo inspecionar? Será? Não vai dar problema? Por tá pegando... É... Pegando fogo Aham Por tá com choque ali, entendeu? Deixa eu inspecionar só pra ver E eu vou ter que trazer Pra cá e empurrar lá, gente Creio que é isso Gente, o que será que tem aí? A Tena encontrou o interruptor escondido E o ativou Esse aqui eu vou... Ela falou sobre empurrar, né? Que estranho Se eu puxar e tiver alguma coisa embaixo Vem puxar Só vou fazer o teste, tá? Meus amores Pra ver se tem alguma coisa embaixo Porque eu achei estranho ter que inspecionar, entendeu? Não tinha necessidade Não era pra ter feito isso, né? Apareceu armadilhas ali O que a curiosidade não faz com a pessoa? Pois é Tá bom Agora vamos empurrar dois Três Nossa, quatro, cinco Vixe, vamos empurrar de um em um Um Não Atena Dois Aqui, Atena Aqui Isso O que que ela quer? Brincar com magia No momento, né? A magia dela tá fraca Ela gastou demais Vamos empurrar Então no momento não é possível Empurra um pra lá Não devia ter mexido, né, gente? Empurra mais um E mais um Aí vai parar o choque Que nem tinha Eu tinha que mexer pra isso acontecer, né? Poxa vida Tá, descoisou ali Eu vou pisar aqui rapidinho Creio que vai abrir esta porta Tem outra passagem aqui Mas eu Por que você não consegue? Vira aqui O que que aconteceu? Você tá bugada? Deixa eu ativar o teste Eu acho que ela ficou tipo travada Testing Sheets Enabland True Pronto Vai, pisa Agora deu Isso Abriu aquela passagem Mas vamos vir aqui primeiro Que eu quero ver o que tem Quero explorar tudo Quero olhar tudo E eu não sei se eu encher aqui Vai ativar Eu acho que outro Outra armadilha, né? E eu saí Eu não sei onde é aqui Ah, tem um lugar Um negocinho ali pra pegar Vamos inspecionar aqui Será que eu tenho que trazer o negócio? Ah, não é possível Acho que não dá pra arrastar aqui E aí, tem armadilha? Suas férias vão terminar em 12 horas Tem muito tempo ainda Tirando o sono, né? Ela já tá ficando com sono É, aqui tem outra Vamos Desarmar Gente, que doida, né? Eu não colocaria minha mão Sabendo que é uma armadilha Suas férias vão terminar em 12 horas Essa armadilha parece ser de fogo Cuidado Meu Deus Só depois que eu li Agora já era E aqui dá pra inspecionar Deu certo? Vamos inspecionar aqui Como que eu chego ali? Eu não sei Dá pra inspecionar a água Vamos inspecionar também Ah, tá Tem lambari Bagre Peixe desconhecido Peixe desconhecido E peixe desconhecido Eu não sei como que eu vou fazer Pra pegar aqui Ai, que N-reaz Vou colocar ali pra ela abrir Só pra ver se dá certo Tem alguma passagem Tem outra aqui Mas eu quero pegar esse Como que faz? Ela fala como se não desse Pra vir até aqui Ué Não há como passar por essa armadilha E dá pra se molhar aqui Deixa eu colocar Pra molhar-se Não sei Às vezes Não sei se dá certo Eu queria passar ali O que que aconteceu? Vocês escutaram uma musiquinha, né? Não dá pra abrir Poxa É Não sei como eu vou conseguir abrir Vamos coletar aqui Coletar esse também Esse aqui não dá pra mexer A Tena Bewitch conseguiu 91 91 91 91 91 moedas ancestrais O núcleo agora tem o total De 656 moedas ancestrais Creio que aqui vai dar uma passagem Será? Espero que sim, viu? Porque essa porta É só eu passar pela porta E tá tudo certo Porque ela não está trancada Ela encontrou uma relíquia Que vale 40 simoleons E isso mesmo Isso mesmo Que bom Ela ativou o interruptor Escondido Espero que tenha Tesouro mesmo Não comida seca Eu vou pegar tudo Ó, esse aqui custa 121 Simoleons Esse daqui É fragmento de sarcófago E esse 496 Peguei tudo Vamos passar pela porta Ah, tá ficando com sono Gente Meu Deus E aqui? Ah, tem um lago Deixa eu ver se eu consigo pisar Eu achei que era tipo um banco Eu ia até deixar ela dormir Mas não tem como Nossa, sério? Que desativou a armadilha Assim, tão fácil Sim, é sério Aí eu vou passar por aqui E se eu mexer nesse? Eu não vou mexer agora Primeiro vamos nadar Explorar Depois eu volto Espero que dê pra voltar, né gente? Ela já tá ficando com fome Então eu vou usar o feitiço Assim que ela voltar Feitiço de fome De banheiro Higiene, né? Ela tá pegando aí Vamos ver o que tá acontecendo Athena encontrou o fundo Mas não possui mais fôlego Athena estava escolhendo rapidamente a área Há um túnel secreto no fundo do poço O que Athena deve fazer? Nadar pelo túnel Olha, passamos Onde a gente tá? Nossa, nossa Que da hora Aqui não tem nada Peraí Vamos inspecionar aqui Eu vou... Aqui eu não consigo puxar Ah, consigo! Eu vou puxar de um em um Aí aqui Abriu a porta Que eu vou pro começo Tá, ó Pra sair Interessante Eu tinha que voltar lá Eu ia voltar aqui pra quê? Pra puxar o negócio Pra ver o que que acontece, né? Puxa mais um Agora mais um E vamos empurrar para longe Empurrar para longe Tá ficando com sono, gente Deixa eu colocar Lançar encanto Vou colocar da sede No banheiro E não tendo sono, gente Infelizmente Então vamos lá Encanto da sede Deu certo? Deu Aí encheu a fome Agora é do banheiro E do sono Ela vai ficar assim por enquanto, gente Vamos limpar Isso aqui também deu certo Isso é muito bom Devia ter o encanto do sono É o que eu mais precisava No caso Até não encontrou Interruptor escondido Sim Depois nós temos que voltar Isso aqui vai ser pra quê? Vamos limpar aqui Não sei Não tem mais nada Por aqui Vai mais um pouco Gente, eu vou ter que puxar O sono dela Ah, isso aqui eu vou empurrar Então vamos empurrar para longe Depois eu vou entrar na água de novo Eu vou encher um pouco do sono, gente A fome, o banheiro e a higiene Nós vamos encher com magia Vai, falta pouco Força Meu Deus Deve ser pesadão, hein Pronto Não sei o que aconteceu Mas eu vou passar por essa porta Que temos Aqui mais um baú Digamos assim Que eu esqueci o nome Oh, saco de dinheiro Vamos pegar tudo Agora vamos explorar de novo Para a gente voltar para cá Encontrou sacos de dinheiro, gente Tem uma maquininha Que fica na Na praça Do Sobrenatural, né Da cidade sobrenatural E lá você consegue Pegar saco de dinheiro também Muito legal Pronto Voltou Eu só vou empurrar Esse aqui para lá Só para ver o que acontece Vamos ver Ah, tá Armadilha Dá para inspecionar aqui Eu não sei se vai desativar Só estou fazendo o teste, gente Porque eu sou curiosa Ela encontrou o saco de dinheiro Então eu vou fazer assim Peraí Tem mais algum lugar que eu preciso Olhar? No caso aqui Está trancado Eu vou precisar Dessa chave para passar Uma chave de pedra E eu não tenho Entenderam? Onde que eu vou achar Essa chave de pedra? Sendo que eu já fiz Digamos Tudo Deixa eu analisar Tudo aqui direito Pelo jeito Eu consigo Ó Consigo entrar aqui E consigo entrar aqui também Bom Aqui não apareceu nada Deixa eu ver aqui Nessa parte Eu achava que Daria para entrar aqui Mas não dá Interessante Vamos ver se eu consigo ir para lá Isso Eu podia entrar ali na água Mas Eu acho que assim vai ser até mais rápido Ah Tem essa porta também Olha Tem outro Outro baú Tem aqui essa Eu preciso colocar uma chave de pedra Ah Eu tenho uma chave de pedra Achei mais sacos de dinheiro E vamos colocar a chave de pedra Nossa Pesadona Vamos passar pela porta Aqui tem mais coisas Vamos abrir E tem Moedas ancestrais Fragmento do sarcófago dos reis Fragmento de sarcófago simples Fragmento de estátua deslocável Vou pegar tudo Aqui eu achei que dava para quebrar Mas não dá E não tem nada demais Então vamos voltar tudo Eu não sei se eu mexendo esse Não sei se aqui é uma passagem secreta Sabe Então eu vou trazer ela aqui Vamos inspecionar esse aqui também Já peguei tudo né É Já peguei Moedas ancestrais Tananã Tá Eu vou conseguir mover Eu esperava que abrisse uma passagem secreta aqui Não sei se vai acontecer alguma armadilha Vamos puxar Essa estátua está solta da base É coisa também Armadilha só Puxa um Puxa um Puxa outro E empurra um Que triste Eu achei que ia abrir aqui Não dá para inspecionar É Aqui também não tem nada demais Tá Agora onde é mesmo Que eu ia inspecionar É aqui Vamos lá Atena Tá perto Tá pertinho Ai já são 9 horas da noite Eu não quero ir embora Ai eu não vou conseguir explorar tudo Que triste Passa por aqui Peraí Tô apertando toda hora Nenehas Aí você vai inspecionar Daqui a pouco ela tá indo embora pra casa Gente Ela quer desarmar uma armadilha de fogo Uma armadilha no caso E aqui não dá pra inspecionar Então eu não sei como que eu vou fazer pra entrar neste quarto Não sei se depois que eu inspecionar essa Vai dar pra inspecionar outra E aí Atena Pronto Vamos abrir É aqui não dá mesmo Aqui tem essas estátuas Só O que tem aqui atrás? Consigo coletar Mas Não tem nada demais Gente Onde que eu vou achar aquela pedra? Ver se já consegue coletar Ah Poxa vida Sério? Puxa esse aqui também Ah gente Eu preciso da chave Só que eu não vou conseguir encontrar Porque já tá na hora Já vai estar Já tá perto da hora dela ir embora Aqui precisava Ser inspecionável também Poxa Como que eu vou fazer pra entrar aqui? Ou aqui não tem nada? Vem pra cá Porque aqui tem um Eu não sei se tava aqui Eu vou empurrar pra cá Gente Tudo que der certo Aqui também tem um local Que eu não fui Que com certeza É por essa porta Mas eu preciso Achar a chave Puxa É Eu já passei por aqui Ah não Ficou trancada Tá certo A viagem acabou Não acredito Embora essa parte da aventura tenha chegado ao fim Há muito mais o que fazer em Egito Vá para casa Descanse Conta histórias Sobre suas aventuras E depois volte ao Egito Para outra viagem Rumo ao desconhecido Que triste gente Mas já chegou a hora de ir embora Então eu vou aceitar Provavelmente isso para salvar Só que eu tenho medo de salvar em cima E dá problema Então eu vou salvar Não sei Vou colocar assim Pronto Pronto Meus amores Já chegamos aqui na cidade A Atena está indo embora Para casa Gente Foi uma viagem muito legal A gente fez algumas coisas Mas eu estou pensando seriamente Em fazer uma série Sobre viagens Assim No Tocins 3 Porque aqui tem vários lugares Tem Na verdade são três lugares Mas com muitas coisas Para a gente Ver Sabe Para a gente pesquisar Para a gente Procurar E é muito interessante Eu gosto muito dessas coisas Então eu estou pensando Em fazer uma série Sobre isso E já chegamos Aqui em casa Mata a saudade Da família Deixa eu ver Vamos pagar as contas Atena Antes de você entrar Vamos ver Como está a casa Como estão as pessoas Daqui Cadê a Vena? A Vena vai descer Para sentar No No balanço E a casa está igual Né gente? As pessoas estão aqui Deixa eu fazer ela Dar um abraço na mãe Amigável Contar Vantagens Sobre Desculpar-se Por quê? Mas eu vou colocar aqui Vai Já que apareceu E eu quero dar um abraço Cadê? Não está aparecendo Compartilhar trivialidades Não apareceu ainda Então vamos dar um abraço Vamos conversar com ela Até aparecer De dar um abraço Que não apareceu Porque não apareceu Que triste Promete proteger A sua mami Já está com inimizade Com a mãe? Como assim? Não Não está não Isso Viu? Ela é mãe Ela desculpa Amigável Eu queria que aparecesse aqui Para elas darem um abraço Deixa eu ver Entusiasmarce com magia Gente O que mais? Compartilha um segredo Caramba Que demora Hang Lose Aqui Apareceu abraçar Dá um abraço Na sua mãe Não sei se o O Liam está trabalhando Essa cidade é incrível De verdade Isso Já voltou Não sei porque Vocês estão falando Isso da sua mãe Meu Deus Creio que é por causa Do clone escravo Né gente? Dá um abraço Nele também Gente Que saudade De vocês Aqui está o Arthur A casa está Uma pequena bagulha Que eu vou trazer A Vena Para arrumar Vena Beber não Vamos limpar Biografia autorizada Compare essa sessão De autógrafos Num local chamado Libraria Spa Conexão Mente e Corpo Ela vai ganhar Pontos de celebridade Simônios É claro que nós vamos E agora Quem desapareceu Foi o Pudim Não sei se vocês Perceberam Tá? Mas o Pudim Sumiu Vou ter que Reiniciar o jogo Daí Reiniciar não É Reiniciar o Sims O lote Aí ele aparece Isso sempre acontece Gente Vocês sabem né Vocês melhor Que ninguém Sabe sobre isso Ai hoje ela trabalha Ai hoje ela trabalha ainda Mal chegou de viagem Já trabalha Vamos limpar aqui também Vena Manter a casa em ordem Esforço extra Ajude no roubo No local chamado Instituto Bloom de Bem-Estar Antes de o tempo acabar Para ganhar um bônus Em dinheiro Cara Nossa A gangue está terminando Um trabalho No local chamado Instituto Bloom de Bem-Estar Mais uma ajuda Seria bem-vinda Corra para lá E ofereça Sua assistência Ou um bônus Em dinheiro Esperando Mas só se você correr Que interessante Eu vou aceitar E ela vai fazer isso No episódio que vem Tá meus amores Então eu vou ficando Com esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse episódio Espero que estejam Me acompanhando Nessa série E todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau